Vai não, vai não, ninguém vai te agredir não, pô, tá me escutando, vai Seu polícia, seu peidão, vocês tudo caga no pau Pode vir até o exército, até a força nacional Seus otários vacilão, vocês tudo perde ali Querendo comprar morador, com caminhão de sardinha Nós marola quando pode, só de Red Bull com uísque Pode até pacificar, mas a volta vai ser triste Aqui só tem menor treinado, que te mire e não te erra Pode vir de caveirão ou de tanque de guerra O galego deu papo, é melhor prestar atenção Quando nós sair daqui, nós vai matar vocês, irmão É a música só, cara, isso aqui é uma música Não tô ameaçando não, isso aqui é uma música É só a arte só, que eu escrevi essa música Você escreveu o Bravo, né? Aham Boa, gente